Ai, ai, ai. Recentemente eu conheci um jovem chamado Bibito, de 20 anos, que é bailarino, estudante de fisioterapia e ele trancou a faculdade durante as quatro semanas do reality. Se você tá chegando nesse canal hoje, tem um reality aqui onde eu pego pessoas endividadas e tenho a missão de transformá-las em investidoras em quatro semanas. Tem algumas pessoas que reagem de uma maneira bastante surpreendente, digamos assim, e Bibito foi uma dessas pessoas. Por favor, editor, mostra pra quem tá chegando agora a reação do Bibito. Porra! Calma a boca! Pois é, o Bibito desistiu e depois ele voltou atrás, pediu desculpas, fizemos as pazes, ficou tudo certo. E agora que as quatro semanas acabaram, o Bibito tem uma dúvida. Será que eu vou responder essa dúvida do Bibito? Vamos descobrir depois da vinheta. Olá, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos ao Me Pou, canal mais rico e dos participantes de reality mais polêmicos do Brasil. Você achou que um reality de finanças pessoais ia ser um negócio chato, a coisa mais sem graça, negócio de dinheiro? Nada disso! Tivemos briga, tivemos gritos, vontade de bater na minha própria cara durante o reality, gente. Olha que ponto tem que chegar pra salvar a vida financeira das pessoas. Mas tudo ficou bem e o Bibito precisava passar por este processo. E agora ele tem uma pergunta. Mas antes da pergunta do Bibito, eu só quero falar com você. Se você, por acaso, também tem dívidas no cartão de crédito, comenta aqui embaixo. Nath, tenho dívidas. E a dica é a seguinte. Método do envelope. Se você não tem controle sobre o seu próprio dinheiro, pega o aplicativo do Banco 24 Horas. Vê aí qual que é o caixa eletrônico mais perto de você. É super fácil, deixei o link pra você baixar o app aqui na descrição desse vídeo. Tem caixa 24 Horas em todo o Brasil, em qualquer lugar. E não importa qual é o seu banco, você consegue tirar dinheiro na rede do Banco 24 Horas. E por que isso é importante? Porque quando você tem dinheiro na mão, você não se descontrola. Mas é claro, você tem que ser disciplinada e disciplinado. E foi isso que o Bibito aprendeu a ser mais disciplinado. Então, caixa 24 Horas. Viu um perto de você? Já marca e toda semana faz a semanada. Tira o dinheiro limitado por categoria, coloca nos envelopes e você vai ver como vai sobrar dinheiro milagrosamente no final do mês. E muito importante. Todos os bancos são obrigados a oferecer, no mínimo, 4 saques gratuitos pra todos os clientes. E isso vale também pra rede do Banco 24 Horas. Ou seja, se você tem 4 saques gratuitos, você pode usar todos eles na rede do Banco 24 Horas. E não tem problema. Não precisa ir até o seu banco pra tirar dinheiro. Que pergunta será que o Bibito me mandou? Se você também está endividado ou endividada como o Bibito estava, já deixa o like nesse vídeo. Presta atenção nessa pergunta dele, porque pode te ajudar também. Oi, Nath. Tudo bem? Oi, Bibito. Muito obrigado. Finalmente acabamos essas 4 semanas mais intensas da minha vida. Finalmente acabamos. Eu tive graças a Deus. Muito obrigado por ter separado seu tempo pra me ajudar. E o que acontece? Andei pesquisando com todas as dicas que eu tomei durante todo o programa, durante todas as 4 semanas. E vi que está um pouco longe da minha realidade de morar fora do exterior apenas pra estudar. Então assim, pensando em estratégia de investimento, como que eu posso melhorar e investir meu dinheiro pra conseguir tornar esse sonho em realidade um pouco mais próximo do que eu imagino ser. Primeira coisa, Bibito e todo mundo que está assistindo a esse vídeo. Quanto maior é o seu sonho, maior vai ser o seu esforço. A gente pode colocar aqui numa simulação que eu vou mostrar pra vocês, no simulador gratuito do MePoupe, um valor mais próximo da sua realidade, mas a gente também pode simular com um valor maior. Com a renda extra que você é capaz de fazer, não só o Bibito, mas você que está vendo esse vídeo, se você não viu o que ele fez pra conseguir renda extra, vou deixar o link pro reality aqui. Fazendo renda extra, a gente acelera a realização dos nossos sonhos. Então vou fazer duas simulações aqui no simulador do MePoupe. Uma colocando uma simulação de R$ 1.500 todos os meses, que é um pouquinho só acima do que o Bibito consegue. Pra ele conseguir investir R$ 1.500 todos os meses, ele vai precisar fazer aí aproximadamente R$ 800 de renda extra. Pra ele, que já aprendeu a fazer bolo de pote e ganha muita grana se apresentando nos semáforos e faróis de São Paulo, isso aqui não é nada difícil. Então primeira simulação na tela, R$ 1.500 por mês. Em quanto tempo você vai realizar o seu sonho? Ah, importante, a meta que eu coloquei pro Bibito são de R$ 60 mil. Com R$ 60 mil ele consegue ir pra Londres e ficar lá pelo menos seis meses. É claro que morando mais barato, dividindo apartamento, não dá pra querer realizar o sonho de ser bailarino e ter luxo ao mesmo tempo. A gente precisa fazer uma escolha. Então o que é mais importante pro Bibito? Ser bailarino. Aí vamos nós. Quanto você tem pra investir hoje? Bibito no caso tem menos R$ 2 mil aproximadamente, mas vamos colocar aqui que ele tem zero. Até porque ele pode começar a investir ainda que não tenha quitado todas as dívidas dele. Aplicação mensal? R$ 1.500 todos os meses. Natália, isso é muito difícil. Se fosse fácil, tava todo mundo rico. Vai vender o que você puder. Vai vender bolo de pote, vai se apresentar no farol, vai vender água, o que você puder. Pensa nos últimos finais de semana o que você fez. Se você não poderia estar ganhando o suficiente pra ter uma renda extra de R$ 1.500 no mês. Por quanto tempo? Aqui eu primeiro chutei um valor que é o que você pode fazer também, tá? Eu falei, bom, se eu preciso de R$ 60 mil, em quanto tempo eu teria R$ 60 mil só colocando R$ 1.500 no meu bolso? Pego os R$ 60 mil, divido por R$ 1.500, são 40 meses. Acontece que aqui estamos falando de um investimento com juros compostos. Logo, vou chutar um pouquinho só abaixo. São 38 meses que eu vou colocar aqui pra ver se dá certo. Rentabilidade. Como é que eu penso na rentabilidade que eu vou ter nos meus investimentos? Eu pego mais basicão, o que está acontecendo na economia neste momento. E nesse momento a taxa Selic, que é aquela que rege os investimentos mais simples, está pagando 5%. Então eu vou lá e coloco 5% ao ano e calculo. Veja só, daqui a exatos 38 meses investindo, conseguindo uma taxa de investimento, ou seja, de retorno, de 5% ao ano, o Bibito vai ter R$ 61.544. É mais do que ele precisa. Mas eu sempre prefiro ser muito mais conservadora e chutar pra cima. Agora, olha só o que acontece. Se o Bibito assistir a todos os vídeos de investimentos desse canal, até deixei aqui embaixo a playlist só sobre investimentos, onde o ensino mais sobre renda variável, sobre fundos de investimentos, e no ano ele conseguisse uma rentabilidade de, no mínimo, 8%. Calcular. No mesmo período, o Bibito teria R$ 64.297. São R$ 3.000 a mais, só porque o Bibito melhorou a condição dos investimentos dele. O que isso significa? Que ele poderia até investir menos todos os meses e ele chegaria no resultado de R$ 60.000. Eu espero que esse cálculo tenha ajudado não só o Bibito, mas você também. Tá desesperada porque não sabe como investir, não sabe de onde entrar dinheiro? Pega a playlist que eu deixei aqui pro Bibito e vai te ajudar também. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que têm um sonho muito grande, que parece que tá muito distante da realidade, mas, na verdade, tudo que o seu sonho precisa é do seu comprometimento. Beijo pra você e até o próximo Epop. Ah, e comenta aqui embaixo, qual que é o seu sonho grande que parece que tá tão distante que nem vale a pena lutar por ele? Nada disso! O seu sonho merece mais comprometimento e respeito. Saco! E aí E aí E aí